E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Pega a visão que eu vou fazer, descobri isso aqui agora, o chat me ensinou. Cadê a M9? Aqui, assim, ó. Tá assim, ó. É do chat! É do chat! É do sorteio! Mano, eu tava tentando ganhar hoje de tarde essa USP aqui pra lojinha e não vinha nem a pau. Não veio, 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 não veio. Aí eu desisti, tipo, porque eu cansei mesmo. Sem tentativas. Não veio, eu falei, ah, dane-se. O tiro seguinte, 12 dólares, virou uma M9 Slaughter de 1.141 dólares que vai pro sorteio mensal do mês que vem. Agora vamos tentar outra Slaughter. Butterfly, pode ser essa daqui mesmo. 15. Ah, mano, já tô no Profit Infinito mesmo, só vai. Só vai, não quero nem ver. Quero nem ver. Quero nem ver. Aqui esquece. Aqui pagou tudo. Eu vou em outra. Uma talonzeira. Uma talon, uma talon. Paga. 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 Mano, a gente já tá no lucro. Eu vou esses 800 dólares nela, não tô nem aí. Sem tiros nela. Se perder, perdeu. Se perder, perdeu. Baionetinha, baionetinha, vocês querem também, baionetinha? Baionetinha pro sorteio também? Ai, meu Deus do céu, vamos. Paga. Paga. Bora. Essa estratégia é a estratégia do Profit, irmão. É a estratégia do Profit. Vamos, paga. Paga. Bora. 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 Mano, também se perder, dane-se. Se perder, dane-se. Eu quero ganhar. Vamos. 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 Classic ou Nômade? Nômade. Bora. Pegamos, então, talon, M9 e baioneta. Pegamos as três. Pegamos as três. E a Classic? Não, a Classic a gente não pegou, não. A Butterfly também. Não, a Butterfly... Paga, 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 paga. A Butterfly a gente pegou ontem. Agora a gente vai do quê? Isso aqui tudo é pra vocês, guys. Isso aqui tudo é pra vocês. Uma Falcon dessa pra ficar na good? Pra ficar na good. Três dólares, vamos. Sepaque com essas outras facas que a gente ganhou hoje, já estamos concluindo o sorteio do mês que vem. Vai ser a Alpe Prince. Sepaque a gente já... Vamos ver. Paga. Bora. Vem mais uma, então. Uma Shadow. Uma Shadow. Vamos, caralho. Eu nem vi. Eu nem vi essa vindo. Ah, vou pegar uma Navaja de Revesgueio. Se vier, eu coloco ela no Bololô também. Se vier, eu coloco ela no Bololô também. Tô nem aí. Vamos. Se não vier, não tem Navaja. F-Navaja. 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 Mas ok. Não veio. Mas veio. Ah não, a Butterfly a gente ganhou hoje também, pô. Eu brisei na maionese. Eu achei que eu tinha pego a Butterfly ontem, mas foi a Carambit que eu peguei ontem. Pegamos a M9, Butterfly, Talon, Bayonetta, Nômade, Falcon e Shadow. Deixa eu ver o que eu já tenho de faca pro sorteio do mês que vem. A gente já tem a Carambit, a gente já tem a Ursus. Ó, são essas cinco aqui. São essas cinco que a gente já tem. Então eu preciso de mais cinco. As mais tops, né? Vamos fechar o sorteio da seguinte forma mês que vem. Vai ser Alpe Prince, a Cabo Bloodsport. Essa daqui, deixa eu ver se ela tá tendo. Ela tá tendo. Já vamos pegar a Cabo Bloodsport também pra já garantir as duas skins. Ursus, Slaughter, Survival Slaughter, Huntsman Slaughter, Bowie, Carambit, Butterfly, Talon, M9, Bayonetta, Bayonetta e Nômade. Se essa conta não é bufada, eu sou um jacaré da Angola. Bom, é, quando a gente faz na conta de inscrito, você não é o jacaré da Angola, né? Porque ontem eu ganhei 12 skins com 0,5% na conta de um inscrito. 12. E seguidinho. Basta ter sorte, meu queridão. Mano, tô esperando chegar essa desgrama dessa Cabo Bloodsport que não quer vir. 343? É a Factory New StatTrek, né, clã? Factory New StatTrek. Vai rolar um sorteio de uma Cabo Bloodsport Factory New StatTrek. Nossa, esse sorteio do mês que vem tá insanamente insano, velho. SES Gornet, cupom sonho, 40% de bônus que eu deporo. Ai, chegou. Carai, duas horas pra mandar, hein, Marreco? O importante é que mandou. Tamo junto aí, ô, Smile. Olha só a casinha do sorteio. R$ 1.835, só a cara? StatTrek, patrocínio, nova de fábrica. E a gente ainda tem todas essas facas pra gente resgatar. Aí a AK do sorteio. Mano, essa AK aqui eu acho muito linda, velho. De coração mesmo, eu acho essa AK maravilhosa. Quem ganhar, provavelmente vai vender, né? Porque todas as skins que eu... No último sorteio mensal, só um ficou com a Butterfly. Foi com a Butterfly. O único que manteve foi a Butterfly Gamma Doppler do sorteio mensal. Mas, velho, essa AK aqui é maravilhosamente maravilhosa, velho. Agora deixa eu ver aqui a Butterfly. Float 0.15. É vapo. É vapo. O quê? Toma. Nossa, que Butterflyzinha maravilhosa. Tem overpay? Com certeza. Float 0.15 tem overpay. Tem overpay. Com toda a certeza do mundo tem overpay essa faca, velho. Ah, que good, velho. Que good. Vamos ver quanto que ela tá valendo na Steam. R$ 8.200. Só a Butterfly, velho. Só a Butterfly. R$ 8.200, hein? Ah, esperando chegar esse M9. Opa, eu acho que chegou. Pouco usada. Já é bolso. Pouco usada, já é bolso. Já é bolso, não quero nem saber. R$ 6.228 essa daqui. Float 0.13.5. Linda também, velho. Linda também. A M9 aparece um desgaste... Fica mais aparente o desgaste, né? A M9 o desgaste fica um pouco mais aparente. E olha só, é o Patrick da cara do palhaço, velho. É o pattern que eu mais gosto. De verdade. Inclusive, eu ganhei uma um tempo atrás e eu segurei pra mim ela. Eu segurei ela pra mim que eu gostei muito aqui, ó. A cara do palhaço. É o pattern que eu mais curto. A cara do palhacito, velho. Ó, o olho, os dois olhos e o nariz, velho. Então, clã. César e golete cupom sonho. Nesse mês de setembro, a gente tá sorteando a Alp Medusa com uma M4 Blue Fósforo. Aqui a Alp Medusa. Uma M4 Blue Fósforo e mais 10 facas Doppler, Butterfly, Talon, M9 e tudo mais. Mais ou menos R$ 70 mil avaliado esse sorteio. E esse mês, no mês que vem, no caso, vamos fazer esse sorteio da Alp Prince com AK Patrocínios e mais 10 facas Massacre. Esse sorteio vai ficar maravilhosamente maravilhoso. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Hoje deu bom demais. Uhul, chama!